Nas tuas mãos, ó Pai, entrei o meu Espírito. Nas tuas mãos, ó Pai, entrei o meu Espírito. Nas tuas mãos, ó Pai, entrei o meu Espírito. Nas tuas mãos, ó Pai, entrei o meu Espírito. Nas tuas mãos, ó Pai, entrei o meu Espírito. Nas tuas mãos, ó Pai, entrei o meu Espírito. Nas tuas mãos, ó Pai, entrei o meu Espírito. Nas tuas mãos, ó Pai, entrei o meu Espírito. Nas tuas mãos, ó Pai, entrei o meu Espírito. Nas tuas mãos, ó Pai, entrei o meu Espírito. Nas tuas mãos, ó Pai, entrei o meu Espírito. Nas tuas mãos, ó Pai, entrei o meu Espírito.